Música Fala meus queridos e pá, minhas queridas, estamos aí pra mais um vídeo Trazendo pra vocês hoje o Momodora Revival Under the Moonlight Ups, cara, Jesus amado Não importa com o barulho da Steam porque tem alguém conversando comigo Mas, beleza, então vamos lá, eu vou estar jogando com o controle O controle já está aqui E também outra coisa, porque é por isso que eu quis gravar o vídeo, pra falar a verdade Hoje eu saí, acabei de voltar faz pouco tempo, uns 10 minutos por aí E vocês estão vendo, não sei se vocês repararam, aqui está o meu óculos, que vocês já conhecem Pois é, eu comprei outro hoje, esse aqui também é um boné, meu boné está ali, esse aqui é novo E a gente vai estar jogando aqui agora são 12h44 da tarde E vamos lá, que tal, lá Escolheu a setinha, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, só se é linguagem Japonesa, não tem, bosta Ok, vamos lá Arquivo vazio, começar Keyboard, controle Normal, porque eu não joguei o jogo antes, né, cara Não vou colocar o jogo de fitaço aí, só que eu joguei o jogo, né Talvez dá pra pular aqui, eu não gosto muito de cena não, cara Seu sincero, eu não gosto muito de cena não Temo que aqui é o máximo que eu posso levar Desculpa Mais perto da cidade é perigoso Tá, vamos, vamos, vamos Yes Canadá Não sei por que eu falei Canadá, cara Ok, começamos Pula com A Bate com o quadrado ou X Triângulo, Y, não faz nada B, bolinha, faz essa parada aqui que eu vou lá Tô louco R1 ou RB Tá com umas flechas infinitas Graças Eu gosto muito de coisa infinita Ai, ai R, na, na Só isso, gente, que eu faço Vambora, então Diana Ô, louco, ainda fica? Aí sim, hein Senti firmeza Deixa eu ver Deixa eu ver se é que nem o Mario É que nem o Mario, velho Acho que é Mario mesmo, né Se a gente vai enganar Delícia A gente bate pra abrir Ok Beleza Desce aqui, desce aqui sua anta Beleza Bellflower Oh, cara Ô, louco, o bicho não morreu com flecha, não Olha a força que eu tô tacando Ai, ainda carrego Ô, louco, velho Senti firmeza Nossa, ainda errei, ainda errei Venei, aqui tem um pouquinho de mira Complicada, cara Olha a força que eu tô com a flecha e eu não mato Uff, que da época Ai Tá complicado, velho Merda Foda Tome Eu bato com o que, velho? Com um pano? Eu tô batendo com um pano, um lenço? Putz Um monte de gente tentou acertar e não conseguiu Eu sou bichão, né Beleza, vambora Yeah O que é isso? Orar Oh, beleza Bacana Podia terminar o gameplay aqui, né Mas como eu sou de gente boa Esse era o inimigo? Eu ia tentar até conversar com esse bicho Nossa senhora Mano, olha só o impacto que esse negócio dá, velho Que daero Ai, eu tenho que pegar esse negócio Ai, era que nem as moedinhas do Mario, velho Tinha que pegar tudo, senão não dava, né Vem aqui Parece aqui Parece aqui Seus otários Otários Tome Beleza Sai pegando Que tem o que Ah, tá Nada que me interessa Merda Mas como eu mato esse bicho? Ou melhor, eu sei como eu mato, né Toma E galera Fiquei sabendo de uma parada aí Muito louca Na verdade não é louca Eu também tinha Que é Lançar um spin-off de Dark Souls Pra É Implicativos móveis, né De chamar assim Que É feio pra caramba Desculpa, tá Se alguém já chegou a jogar Mas é feio pra caramba Esse negócio lá Que que é isso? Ah, eu vou ter que te matar Oh Oh Ah, que brincadeira Pera aí Ah, deu não Lamento Você sobreviveu Agradeço O que é esse menino peladinha Tá te fazendo? Ela tá peladinha, cara Que bonitinho Oh, meu Deus Toma Só pra você deixar Não pode ser Danado Que isso, velho Não tô falando aqui Oh, merda Sacanagem Isso Aí, pronto É, não Fechou Aí se a gente faz Ciponha Vambora, vambora A menina é meio grande Também pra essas fases Beleza, galera Eu vou terminar aqui Sei lá Acho que já dá pra mostrar Um pouquinho do jogo Muito obrigado Porque se eu acho Que eu vou jogar esse jogo Que mais alguém nesse jogo, cara Ele é a gente, tá? Pera aí Muito obrigado Valeu e até o próximo Foi Normalzinho É que boa Tchau 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 Tchau